Olá! Hoje vamos contar um pouco da história de Lindomar Barbosa Alves. É claro, mais conhecido por todo o mundo como Garçom. Garçom, homem simples de origem humilde, nasceu em Rondonópolis, no Mato Grosso. Ainda jovem, chegou no estado de Rondônia para fazer uma grande transformação na vida de Candeias do Jamarim. Conheça um pouco dessa história a partir de agora. De família humilde, vivendo na então Vila de Candeias, Garçom levava uma vida muito simples. Não demorou para se apaixonar pelo lugar e junto com a gente trabalhadora dessa terra, lutou para transformar a vila no município de Candeias do Jamarim. Garçom foi eleito vereador e depois prefeito. Em reconhecimento a todo o trabalho que realizou, foi novamente eleito prefeito. É, mas nem sempre a vida dos moradores de Candeias foi flores. Durante muito tempo, a localidade ficou em completo abandono e descaso. A gente chegou a ponto de querer desistir, né? Uma das principais conquistas de Garçom, junto com o povo de Candeias do Jamarim, foi levar água abundante e de qualidade a todas as casas. Garçom abriu oportunidade de trabalho para homens e mulheres. Asfaltou uma grande parte da cidade. Beneficiou os universitários com o transporte gratuito. Transformou a noite em dia, levando luz a todos os bairros. Apoiou o turismo e construiu o complexo turístico do Candeias do Jamarim. Implantou o projeto de criação de peixes em tanques redes, utilizando a própria água do rio. Essas e outras ações renderam a Garçom o prêmio Mário Covas como prefeito empreendedor. Como resultado de todo o trabalho que realizou em Candeias do Jamarim, Garçom foi eleito deputado federal. Garçom destinou de Brasília, através de suas emendas, mais de 2 milhões de reais para o governo do estado realizar obras de asfaltamento dos bairros Satélite e Santa Letícia. E não parou por aí. Garçom também destinou, através de suas emendas, recursos para a Prefeitura de Candeias, realizar obras de asfaltamento nos bairros Palheral, Novo Horizonte, União das Flores e Santa Isabel. E não acabou não. Com emendas de Garçom, estão sendo recapiadas diversas ruas do município. A exemplo, das ruas Francisco Monato Pensador, Ayrton Sena, Transcontinental, Rua da Praça, Setor Comercial e outras. E tem mais, obras de asfaltamento e calçada na Rua Castelo Branco e parte da Rua Rio Branco. E as obras da continuidade de bloqueteamento do restante da Rua Rio Branco já estão contratadas. Em breve, serão iniciados os serviços. Por que o bairro se chamou de Santa Letícia? Em homenagem à filha do nosso deputado Lino Magasson, que faleceu, e aí ele, como ele ajudou tanto a gente aqui a ganhar essa área, aí foi colocado, os próprios moradores colocaram o nome bairro Santa Letícia. Então, só tenho a agradecer sempre ao Lino Magasson, pelo asfalto que vocês estão vendo aí, que ele, através da emenda dele, junto ao governo do estado, conseguiu trazer para nós esse benefício que todo mundo esperava. E foi bom, foi muito bom esse asfalto para a gente aqui. Ô, Gassonzão, muito obrigado aí, cara, pelo que você está fazendo pelo bairro Santa Letícia, viu? O Complexo Turístico Cartão Portal de Candeias, e que passou muitos anos em completo abandono, está sendo recuperado e receberá uma fonte luminosa, bem como o mastro da bandeira na entrada da cidade, pavimentação do espaço cultural do Complexo Turístico, reforma dos quiosques e duas pontes pêncil. Eu sei que vocês têm um recurso pequeno, mas com tanta obra assim, como é que é possível? Bom, é possível primeiro trabalhar com parceria. E é exatamente com essas parcerias, junto com o deputado Gasson, que é um dos padrinhos principais aqui, é que nós estamos realmente transformando esse município de uma maneira muito rápida e muito transparente. O bairro Santa Letícia sempre sofreu com alagações. Casos, como o da dona Cleonice, são comuns no período das chuvas. Eles moram praticamente dentro da água. E quando chove, alaga tudo isso aqui. Alaga tudo isso aí. Não dá conta de escoar? Não dá conta da água, não. Aqui os vizinhos, aqui fica tudo alagado? Fica tudo alagado, tá? Desde lá de cima? Desde lá de cima, até pra baixo. Todo mundo na água? Todo mundo na água. Quase nadando dentro da água, né? Quase pra sair de barco de dentro de casa. É, é, Gasson. Dão ajuda aí pra gente pra melhorar essa situação que tá meio feia. Pois Gasson lutou em Brasília para que através do PAC viesse recursos para manilhamento da vala do bairro Santa Letícia e canalizar parte do Igarapé do Palheiral até o Rio Candeias. Esta obra já está contratada, aguardando o empreendedor iniciar os trabalhos. A gente viu que foi muito difícil pro povo que quando enchia aí, ficava, ter pessoas que perderam tudo que tinha. E você sabe que o pobre já tem pouca coisa. Mas quando perde, vai saber o tanto que faz falta aquilo que ele tinha e que perdeu. Mas hoje a população pode ficar tranquila que vai ficar, o dinheiro já tá garantido, Gasson já garantiu o dinheiro. E nós vamos fazer as canalizações, o povo não vai ter mais esse problema. Graças a Deus. É, e não parou por aí não. Tem muito mais ainda por vir. Agora vocês vão ver as obras que já estão aprovadas e entrarão em execução após o período eleitoral. Recursos para completar 100% de asfalto em Candeias. Recursos na ordem de 1 milhão e 900 mil reais para encascalhamento de estradas, construção de pontes e bueiros em diversas linhas. Em especial, os assentamentos Paraíso das Acácias, Pamos, Flor do Amazonas, região de Triunfo e setores chacareiros. 1 milhão de reais para construir e equipar o centro profissionalizante para a ocupação de nossos jovens. 1 milhão e 350 mil reais para construir o muro, arquibancadas, vestiários, iluminação, pista de caminhada e reforma do gramado do estádio de futebol Ebert Pinto. 1 milhão e 72 mil reais para construir a Praça do Bairro Santa Letícia. Revitalização da Praça 13 de Fevereiro com módulos esportivos e centro de lazer no bairro Satélite. 2 mil e 73 mil reais para realizar iluminação em diversos pontos da cidade, em especial na Avenida Porto Velho. 545 mil reais para construir duas quadras poliesportivas cobertas, sendo uma delas no bairro Palheiral. O nosso município está de parabéns, porque nós, na eleição passada, conseguimos eleger o nosso deputado federal Garçom, que tem sido um irmão, um parceiro desse Candês, um homem que conhece isso aqui desde a época que ele foi vereador, prefeito por dois mandatos e deputado federal. Hoje nós estamos faltando 100% do município de Candês, graças ao deputado federal Garçom, que é parceiro do prefeito Dinho também. Muitas foram as lutas engajadas por Garçom, e algumas dessas conquistas precisam ser lembradas. A luta pelo reinício e conclusão das obras de duplicação da fonte e da passarela da BR-364, de Candeias a Unir. Ainda, a implantação do Corpo de Bombeiros para ajudar a salvar vidas em Candeias do Jamari. O asfaltamento da estrada que liga a BR-364 ao Distrito de Triunfo, junto ao Governo do Estado. Reivindicação junto ao Governo do Estado para a implantação da Academia do Idoso. E em breve haverá a piscina e a construção do Centro de Convivência. Acompanhamento para o programa Luz para Todos do Governo Federal, priorizar os agricultores e assentamentos do Candeias. A luta pela transposição, aprovação da PEC 300 e 308, Minha Casa Minha Vida, e pela escrituração pública de Candeias do Jamari. Esta, tão aguardada pela população. Nós esperamos esse título definitivo chegar e agora parece que está chegando. A sua família teria condições de fazer a escritura do terreno? Não. Nós pagar não temos condições. Nossa renda é muito pouca. O que você acha desse projeto do garçom para beneficiar as pessoas a ter três salários mínimos e aqueles que recebem Bolsa Família? Ah, esse projeto é muito bom, né? Porque para quem não tem condições de fazer, de pagar, para a gente é ótimo. É bom demais para poder pegar um financiamento no banco, arrumar a casa, ajeitar tudo certinho. E sem documento da terra você não consegue nada. Para 2011, cerca de 25 milhões de reais já estão assegurados. Destes, 15 milhões são para as obras das duas vicinais, as marginais ao lado da BR-364, assim como as entradas para os dois lados da cidade de Candeias do Jamari e um túnel que ligará os dois lados do município. Os recursos foram garantidos através de emenda conjunta do deputado federal Lindomar Gasson e o senador Valdir Raup. E aí